Esta é, provavelmente, a notícia mais triste que eu terei de dar como militar brasileiro. Eu estive reunido, me convidaram para uma reunião com os principais grupos de direita, os mais expressivos, todos conservadores de direita cristãos, bolsonaristas. A população brasileira vai tomar uma atitude muito séria no dia 7 de setembro. E eu vou dizer qual é. Antes disso, eu quero pedir a você que acredita nessa luta, que invista aqui em nosso canal, que se junte a nós. Nós estamos precisando do seu apoio financeiro. Estamos precisando muito da sua ajuda, da sua colaboração financeira, gente. Aí embaixo está o Pix e nós contamos com vocês para continuarmos investindo nessa luta. Muito obrigado. Como eu disse, a população vai tomar uma atitude, infelizmente, muito séria no dia 7 de setembro. Durante o desfile das forças armadas, a população brasileira vai virar as costas. Enquanto eles desfilam, enquanto eles passam, principalmente em frente aos palanques, a população brasileira vai virar as costas. E eu disse, mas por que essa atitude tão forte contra as forças armadas? E eles disseram, não é contra as forças armadas. É contra os generais que tomaram essa atitude de não nos apoiar em frente aos quartéis. Eles nos esqueceram, eles nos prenderam e agora nós daremos as costas a eles também. Eu confesso a vocês que é extremamente triste isso. Vai ser algo que nunca aconteceu no Brasil, algo inédito e eu não tenho nem palavras para comentar, desculpem. Mas a população vai virar as costas no dia 7 de setembro, durante o desfile, aqueles que forem. Não quero me alongar mais. Obrigado pelo seu investimento aqui no canal, se nós merecermos. Um abraço a todos.